É bem melhor falar a verdade Acredito que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar verdade Do que depois se arrepender Você é o terceiro que me perdeu Você é o mesmo ? Você é o terceiro que me perdeu